Eu vou direto para uma faculdade de ciências aeronáuticas ou uma faculdade de aviação civil? Ou eu vou para o aeroclube fazer as minhas horas de voo? Antes de você começar qualquer coisa da sua formação de piloto, tira o seu CMA, porque isso vai garantir que você tem todos os pré-requisitos de saúde necessários para exercer a profissão. É muito importante ter claro, e essa é uma conversa sua com você mesmo, qual o meu objetivo com essa profissão. Eu quero ser piloto de avião, então piloto da aviação executiva, piloto agrícola, instrutor de voo ou piloto de vinha aérea? Ou eu quero trabalhar com aviação, mas em outras áreas? Por exemplo, gestão de aeroportos, ou gestão de manutenção, ou até mesmo em alguma área corporativa dentro da linha aérea. Uma vez que você tem isso claro para você, você pode definir melhor a sua estratégia. Fazer metas não significa ser inflexível. Você não precisa ter todas as respostas da sua vida agora. O mundo é flexível e você também deve ser. Mudanças de rota acontecerão. E tudo bem. Porque uma coisa que a gente precisa ter muito clara é, se eu quero ser piloto de avião, eu sim vou precisar necessariamente fazer minhas horas de voo no aeroclube. A formação universitária não vai me dar essas licenças e habilitações. Eu posso até combinar a faculdade com o aeroclube, mas o aeroclube é sim necessário. Você tem essa disponibilidade de tempo e dinheiro neste momento para fazê-los dois? Ou você precisa optar? Não necessariamente você precisa começar com a formação universitária. Ah, lembrando, uma boa faculdade. Fazer uma faculdade não é simplesmente preencher currículo e fazer qualquer faculdade. Já que você está disponibilizando seu tempo, seu dinheiro para estudar alguma coisa, faz alguma coisa boa por você. E aí sim, eu acho que uma faculdade te dá competências não técnicas, trabalho em equipe, comunicação, liderança. Ser piloto de avião combina a parte humana com a parte exata. Então, é preciso também investir nessas habilidades não técnicas. Além disso, a faculdade sim te dá networking, te dá senso crítico e te abre portas para você trabalhar em outros setores. Você pode começar trabalhando na aviação, não como piloto especificamente, mas em outras áreas e você já está em contato com esse universo. Ah, e olha só, algumas empresas aéreas abrem seleções internas. Ah, não sei não. Isso não é garantia de nada. Não, realmente não é garantia de nada. Mas se você for pensar bem, pode ser uma boa oportunidade. De qualquer maneira, o mais importante é que você se dedique àquilo que você se propôs a fazer e curta o seu caminho. É bastante importante estabelecer uma estratégia para a sua formação. Fazer um planejamento financeiro, traçar metas de curto prazo, um objetivo macro, para você saber de onde você está partindo e para onde você está indo. Quais são os cursos necessários. Então, ter uma formação universitária pode ser importante sim para a sua vida profissional. Mas não precisa ser o primeiro passo. Você que precisa entender essa prioridade para você. Será que as linhas aéreas têm como pré-requisito uma formação superior? Hoje em dia, não necessariamente. Mas é muito importante se manter atualizado com o site dessas linhas aéreas que você tem como objetivo. Isso é uma tendência mundial que sim, uma graduação seja um pré-requisito. Mas não necessariamente vai ser uma formação em aviação civil ou em ciências aeronáuticas. Pode ser um outro curso superior. No meu caso, por exemplo, eu já era formada e já tinha uma outra carreira. Então, eu fui direto para o aeroclube fazer minhas horas de voo e adquiri essa formação técnica, que eu não tinha. Hoje em dia, tem tanto fórum, tanta página, tanto conteúdo legal disponível para te dar cultura aeronáutica, informação aeronáutica, que você pode aproveitar bastante desse conteúdo, que isso vai te agregar muito. Usa isso a seu favor. Persista nos seus sonhos. Bons voos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho